2014 não foi um bom ano para a balança comercial brasileira. Ainda em novembro, o governo revisou a previsão de um pequeno superávit para uma perspectiva de déficit no ano. Nos primeiros 11 meses, a balança comercial acumulou saldo negativo de 4 bilhões e 200 milhões de dólares. No mesmo período de 2013, o déficit foi bem menor, 268 milhões de dólares. Os números pressionam por mudanças na política externa brasileira. Os empresários querem novas regras para o Mercosul, que proíbe os integrantes de fecharem separadamente parcerias comerciais com outros países. O desejo é que o Brasil feche um acordo bilateral com os Estados Unidos. Tanto os Estados Unidos como a União Europeia tem acordos comerciais com os nossos vizinhos aqui. Só não tem com a Mercosul. Isso nos dificulta colocar hoje os nossos produtos nesses países, porque as preferências que os outros países lhe dão fornecem a eles situação diferente. Então nós estamos perdendo uma isonomia de competitividade exatamente por causa dessa situação. Os Estados Unidos são o segundo parceiro comercial do Brasil e os bens industrializados são os principais produtos que eles compram aqui. Nos dez primeiros meses de 2014, 70,5% das vendas brasileiras foram de manufaturados e semi-manufaturados. Com o encontro informal entre a presidente Dilma Rousseff e o presidente Barack Obama durante a cúpula do G20 na Austrália, são grandes as expectativas para que as relações diplomáticas estremecidas pela espionagem norte-americana em 2013 voltem a ser plenas. Aquilo já passou, foi um episódio já resolvido e ampliar o diálogo com os Estados Unidos é fundamental, sem que isso signifique uma submissão aos interesses comerciais dos Estados Unidos, mas com uma política independente, com uma política digna, mas acima de tudo buscando relações comerciais. A opção de manter como prioritária essa integração do Mercosul me parece que é o caminho adequado. Obviamente que não podemos desistir das tentativas de acordo com a comunidade europeia, em que pese a forte crise que se vive no continente, e também com os Estados Unidos, que sempre foi historicamente um grande parceiro. A China, principal parceiro comercial do Brasil, é aliada no BRICS, bloco que ainda inclui Rússia, Índia e África do Sul. O desafio da relação está na busca do equilíbrio. O gigante asiático vem se tornando também um importante competidor no continente sul-americano. Fábricas brasileiras se fecham em diversas regiões porque não aguentam a competitividade com o produto chinês. Isso é uma questão que é necessário se debruçar, o governo brasileiro se debruçar muito, de forma muito especial, para que nós tenhamos condições de manter uma relação também com algum nível de igualdade com a China. É óbvio que nós temos que nos importar com as nossas posições relativas dentro do bloco, mas eu acho que ajuda muito mais o Brasil hoje esse bloco se fortalecer. Eu acho que é a gente fortalecer essa unidade entre esses países, intensificar o comércio, enfim, participar de forma organizada nessa disputa pelo comércio mundial. A China é hoje o país com o maior volume de negócios do mundo, e tem fôlego suficiente para ajudar os latino-americanos. Um exemplo é a Argentina, terceiro principal parceiro comercial do Brasil. Os chineses fecharam um acordo para a troca de moedas locais, que pode garantir aos argentinos 11 bilhões de dólares ao longo de três anos. O crédito vai fortalecer as reservas do governo Cristina Kirchner em moeda estrangeira, e vai permitir que as importações da China sejam pagas com o yuan. Na disputa por mercados na América do Sul, a vantagem brasileira está na proximidade física. O 30% das exportações chilenas, manufaturadas, vai aos mercados da América do Sul. Por uma razão muito simples. É mais fácil exportar a Peru com a São Paulo que a Hong Kong. É mais perto, é mais fácil. O Brasil é o país mais importante da América do Sul, mas nós não podemos nunca ter uma pretensão monopolista ou opressora. Nós temos que ter um protagonismo solidário. Agora, fazê-lo de forma altiva, mas seja no Mercosul, seja no BRICS. Então, fazê-lo de forma altiva.